O Governo pretende introduzir um novo imposto sobre bebidas açucaradas. O objetivo é penalizar consumos prejudiciais à saúde, uma medida que está a gerar alguma polémica. Introduzir uma taxa sobre as bebidas açucaradas pode reduzir o consumo de açúcar. Pela população portuguesa parece ser, à primeira vista, uma medida que muitos aceitam. A justificação para esta taxa ganha mais incentivo quando a ingestão diária média de açúcar em Portugal corresponde a quase o dobro do máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Mas, por outro lado, pode olhar-se para este imposto de outra forma. O nutricionista Alexandre Fernandes mostrou à Fala Portugal uma alternativa a esta taxa. Sim, esta taxa para mim não faz sentido nenhum, porque vamos criar uma taxa para o Governo ganhar mais um fundo e uma receita em termos monetária para cobrir alguma despesa que faz parte. Eu acho que a população tem que ser educada desde nova, sim. Porque é importante dizer que mais de metade da população tem excesso de peso, é um facto. Mas a outra população não tem. E não tem que estar a pagar uma taxa por beber, por exemplo, uma bebida açucarada uma vez por mês ou uma vez de três em três semanas. Portanto, para mim não faz sentido. Faz sentido, sim, o Governo contratar mais nutricionistas e arranjar infraestruturas para apoiar a prática de exercício físico. O plano ainda está sujeito a uma validação final. Se a proposta for aprovada, cada litro de refrigerante poderá aumentar até um máximo de 16,44 cêntimos por litro. Significa isto que uma lata de bebida poderá aumentar 5 cêntimos devido ao novo imposto.